Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, professor Raifran, e hoje vamos ver um conteúdo bem específico que é sobre fração geratriz, principalmente a transformação dela, pois ela possui uma característica bem interessante e bem minuciosa o estudo dela, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula, tá ok? E vamos fazer o seguinte, para ajudarmos bem esse conteúdo, temos que fazer uma revisão da aula passada, para que nós possamos compreender melhor os conceitos de fração geratriz, né? O que nós estudamos na aula passada, né? Nós estudamos sobre o conjunto dos números racionais, na parte de conceitos e exemplos. Vamos ver aqui a seguir, tá? Vamos lá, o que era um número racional, né? Nós estudamos que é o conjunto formado por todos os números que pode ser escrito na forma de fração, e a letra que representa ela é a letra Q, que representa, né, esse conjunto, porque a letra Q vem de quociente, né? E que nos remete ao resultado da divisão. Em outras palavras, né, quociente vem com a letra Q, é o símbolo dos racionais, porque os racionais é todo o número escrito na forma de fração, tá ok? O que nós vimos tirando essa parte conceitual, né? A forma do símbolo, né? Como foi comentado, nos livros didáticos, eles têm o costume de colocar os símbolos que representam os números racionais. Então, veja ali, nós temos que Q, conjunto dos números racionais, é toda a fração da forma A sobre B, tal que esse número que fica no numerador, o A, tem que ser inteiro, ou seja, pode ser positivo ou negativo. Já o denominador, ele pode ser qualquer inteiro não nulo. Tá vendo aquele asterisco lá em cima? Quer dizer que o zero não entra, ou seja, nessa fração, nós temos o denominador, pode ser qualquer número, exceto o número zero, tá bom? Então, essa é a definição. Só reforçando, os números racionais são todos os números escritos na forma de fração, onde o numerador e o denominador podem ser inteiros, onde o denominador não pode ser o zero, em outras palavras. Tá ok? Então, essa foi a nossa primeira definição, que a gente precisava relembrar um pouco sobre os racionais. Prosseguindo aqui, eu queria falar para vocês sobre alguns exemplos dos racionais. Então, vamos ver aqui o primeiro, que é o conjunto dos números naturais, né? Estudado lá no sexto ano, né? Os números naturais, ele começa com zero e vai aumentando uma unidade. E eu consigo escrever esse número natural na forma de fração. Olha aqui o nosso exemplo. Número 2, 4 meios. Se eu pegar 4 e dividir por 2, vai ser igual a 2. Apesar de ele ser natural, eu consigo escrever ele na forma de fração. Então, digo que o número 2, ele é também racional. Tá ok? Então, outro exemplo, o número 5. O número 5, eu consigo escrever ele na forma de fração, que é 20 quartos. Então, como ele é escrito na forma de fração, ele é racional, assim como o nosso exemplo, o número 1. Você pode escrever como sendo 8 oitavos, 4 quartos, 2 meios. Então, sendo esse resultado igual a 1, ele é racional. Tá ok? Se eu falo nos naturais, eu vou ter outro conjunto bem conhecido, que são dos inteiros, né? A gente estudou que os inteiros é uma evolução dos naturais. Por quê? Porque os naturais têm do zero e os positivos. Já nos inteiros são as principais características, porque vai ter números negativos também. Por exemplo, o número menos 3. O menos 3, eu consigo escrever na forma de fração. Ele é equivalente a menos 6 meios. Um exemplo, tá? Apesar de ter outros, né? Quando eu divido dois números com sinais opostos, vai ficar negativo. E 6 para 2 é igual a 3. Olha o nosso segundo exemplo. Número 6. Alguém pode falar assim, professor, mas o número 6, ele é natural. Mas todo número natural é inteiro. E se você dividir 18 para 3, ou seja, 18 terços, é igual a 6 também. Como ele é escrito na forma de fração, ele é racional também. Então, você consegue ver aí, na verdade, um subconjunto entrando no outro, né? Só para fechar aqui, o número menos 1, ele também é racional, porque eu consigo escrever ele na forma de fração. Tá bom? Então, falei dos naturais, dos inteiros, né? Eu vou ter que colocar aqui um exemplo bem direcionado aos racionais, que são os decimais exatos, né? Professor, o que é decimal exato? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Os números decimais exatos são aqueles que apresentam o número finito de casos decimais não nulas, né? Ou seja, em outras palavras também, é quando eu faço a divisão, né? E nessa divisão, a gente vai ter um certo número de casos finitos. Então, vamos ver aqui um exemplo para você entender melhor, porque falando assim fica meio ruim. Nós temos ali 293 centésimos, né? Se você olhar direitinho, né, de acordo com nossos estudos, você pode fazer a divisão pelo algoritmo, ou como o 100 tem dois zeros, você voltaria duas casas para a esquerda, a vírgula. Então, de 293, ficaria 2,93. Então, ali nós chamamos de decimal exato, né? Exato, porque ele tem um fim. Use esse termo para você entender melhor, né? Se eu tenho o decimal exato, pessoal, eu vou ter o decimal não exato. Mas como assim, professor? O decimal não exato tem uma característica bem peculiar, porque assim, os decimais não exatos são aqueles que apresentam um número infinito de casos decimais não nulas. Resumindo, não pode ser o zero. E vai ter infinitas casos após a vírgula, né? Olha aqui o exemplo. Se você pegar uma calculadora e dividir 7 para 3, vai ser igual a 2,3333. Você vai perceber, fazendo o algoritmo de divisão, que sempre vai ter, no caso, restos. E nessa divisão, nunca vai ter fim. Então, quando isso acontece, nós chamamos ele de decimal não exato. E nós temos ali a reticência para dizer que, no caso, temos uma infinitividade de números. Outro exemplo seria assim, 2 nonos. Você pode dividir 2 para 9, vai ser igual a 0,2222. Como tem, na verdade, infinitas casos decimais, nós colocamos a reticência, para dizer que são infinitas casos decimais. Tá ok? Quando isso acontece, é um decimal não exato. Não esqueça disso, tá? Ali, 4,6. A mesma situação. Vai ficar igual a 0,666. Como não tem fim, a gente fecha em decimal não exato. Na verdade, pessoal, esse conteúdo aqui, ocultamente, já está falando de geratriz. Mas você vai entender o porquê. Olha, quando a gente está trabalhando sobre decimais não exatos, eu quero que você lembre de uma palavra chave. Dízimas periódicas. É uma palavra muito utilizada na matemática, a partir do oitavo ano. E é um conteúdo específico nesse ano. Então, o que quer dizer, professor, dízimas periódicas? Os decimais exatos são classificados em periódicos ou não periódicos. Como assim, professor? Porque, para a atenção, os números decimais não exatos, eles possuem casos decimais infinitos. Periódicos ou não periódicos. Porque ou tem a parte que repete ou a parte que não repete. Olha aqui na prática a seguir. Lembrando que os números racionais compreendem apenas os decimais não exatos periódicos. Mas o que quer dizer periódico? Então, preste atenção. Periódico é a parte que repete. No exemplo anterior, tínhamos 0,2222. Perceba que o número que repete não é o número 2? Então, periódico é a parte que repete. Como repetia somente o número 2, então ele é chamado de período. Olha aqui esse exemplo. 3 nonos. Se você dividir 3 para 9, é igual a 0,3333. Ou seja, o período que repete é o número 3, onde a gente coloca somente a barrinha para não ficar repetindo. Outro exemplo, 21 sobre 99 avos. Perceba que vai ficar 0,212121 infinitamente. Para não ficar toda vez escrevendo 21, basta colocar 0, e a parte que repete, que é o período, que é o número 21. Assim como 0,213 com a barra em cima, quer dizer que depois 0 e vírgula, sempre vai repetir 213, 213 infinitamente. São as formas que a gente consegue representar uma dízima periódica. Periódica porque repete sempre o mesmo trecho. Não esqueça disso. Tá bom? Então, a parte principal de hoje é a função geratriz. Perdão, a fração geratriz. A fração geratriz, pessoal, é que produz a dízima periódica. Então, toda dízima periódica tem uma fração que produz ela. Essa fração é chamada de geratriz. Por exemplo, 14 nonos é a geratriz da dízima 2,333. Assim, eu tenho 4 nonos, é a geratriz da dízima 0,444. E para fechar, 2 terços é a geratriz, ou fração geratriz dependendo da nomenclatura, de 0,666. Mas a parte da nomenclatura é muito importante. Mas a parte, pessoal, que é principal, é como é que calcula isso. Então, vamos aprender hoje como é que calculamos a geratriz. Tá bom? Então, vamos lá. Faço a seguinte pergunta. Qual é a geratriz de 0,4444? Então, existe uma metodologia de nós fazermos esse cálculo. E você precisa fazer alguns passos. Eu preciso muito da sua atenção. Então, preste atenção como é que vamos fazer agora. Vamos lá. Para determinar a fração geratriz, iremos representar a dízima periódica pela letra X. Eu estou dizendo, então, que X é igual a 0,444. Ok? Sempre comece assim. E depois que você fizer isto, qual o próximo passo? Como o período, ou seja, a parte que repete é o número 4, então nós temos aí somente um algarismo. Como é somente um algarismo, então vamos multiplicar ambos os membros por 10. Tanto o X quanto 0,444. Olha como é que vai ficar. X é igual a dízima periódica. Como o número que repete é o 4 e é somente um algarismo, então eu vou multiplicar por 10 de um lado e do outro, ambos os membros. E nós teremos, então, 10X é igual a 4,444. Porque quando eu multiplico por 10, basta passar a vírgula para a direita. Ali em 0,444. Depois que você fizer isto, quero que você divide em dois momentos. Lá no início, onde você começa, chamamos de momento 1, tá? E aqui, nessa parte final da multiplicação, de momento 2. O que nós vamos fazer? Depois de fazer o momento 1 e o momento 2, a gente vai ter que fazer uma operação bem simples, né? Vamos ter que fazer a diferença. Diferença na matemática, quer dizer, a subtração. Então, o momento 2, que era 10X é igual a 4,444. Eu vou subtrair com X igual a 0,444. Percebam ali que no primeiro membro é tranquilo. Então, 10X menos X é igual a 9X, né? Mas, no segundo membro, você percebe que todos os números após a vírgula, né? Ele vai ser anulado. Então, terei ali 9X igual a 4. Portanto, né? Se eu tenho 9X igual a 4, basta passar o 9 dividindo. Então, terei ali a fração geratriz, que será igual a 4 nonos. Você pode pegar uma calculadora ou pode fazer à mão. Então, se você dividir, no caso, 4 para 9, vai ser igual a 0,444. Então, aí, eu fiz o cálculo da geratriz. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer aqui esse segundo, para fechar aqui a nossa aula, né? Nós temos que fazer a geratriz de 0,21. O período ali, gente, é o número 21. E como é que é a metodologia? Você vai colocar X igual a 0,212121. Perceba quem é o período, ou seja, qual é a parte que repete. O número 21, ele tem, na verdade, pessoal, dois algarismos. Então, como são dois algarismos, vamos multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por 100. Porque, de acordo com a quantidade de algarismos, vai ser 10, 100, 1000. Então, você vai repetir aqui. X é igual a 0,21. Ok? Vai multiplicar o primeiro membro por 100 e o segundo também. No primeiro membro, tranquilo, vai ficar 100X. Já no segundo, vai ficar 21,2121, e assim, infinitamente. No mesmo método do exemplo anterior, vamos colocar dois momentos. O momento 1, que é no início. O momento 2, que é aqui na multiplicação. Depois que você fizer esses dois momentos, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer a diferença. O momento 2, que era 100X, igual a 21,212121, menos momento 1, que era aquele inicial. X é igual a 0,21. Perceba que, após as vírgulas, todos nos são iguais. Então, vamos anular. E assim, nós vamos ter o quê? 100 menos X, vai ficar 99X, igual a 21 menos 0, que é 21. Agora, ficou fácil. Que número vezes 99 é igual a 21? Ou, passa dividindo. Nós vamos ter aqui nossa fração geratriz, igual a 21 sobre 99 avos. Resumindo, você pode dividir que vai gerar uma dízima periódica. Tá ok? Então aqui fechamos a nossa aula Nossos conjuntos numéricos estudados Foros naturais, os inteiros racionais Dividimos em decimais exatos Ou não exatos Nessa parte de não exatos temos as dízimas periódicas E toda dízima periódica tem uma geratriz Que é a parte que a gente tem que fazer o cálculo Tá ok? Com mais exemplos você vai entender melhor Tá bom? Fechamos aqui a nossa aula Tá ok? Não esqueça de entrar na plataforma Eduque E até a próxima aula pessoal E até a próxima aula pessoal